Hoje a aula foi fora da sala. Na Praça da Liberdade, em frente ao busto de Ulisses Guimarães, representantes políticos atuais e também de antigamente, conversaram com crianças da escola Marcelo Schmidt. O tema, claro, é um dos maiores nomes da história do país, o Rio Clarense responsável por movimentos, como as diretas já e também a Constituição de 1988. Esses olhares atentos significam que a história continuará viva. Realmente é muito importante manter a memória viva de Ulisses Guimarães nas gerações de Rio Claro, porque Ulisses foi uma pessoa educadora, uma pessoa política, pública e muito importante na redemocratização do país.